E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos olha só, aqui no Forte Zancudo galera, pra fazer mais uma sequência daquelas da montanha-russa pessoal Eu acho que aqui no Zancudo, eu nunca cheguei a fazer uma sequência daquelas das montanhas-russas e tal Mas vamos lá então pessoal, Zancudo Land, fazer hoje 3, 2, 1 e gol! Eita cuzão, já perdi aqui o Nitro bacanudo, então pessoal uma corrida nova aqui do... Nossa senhora mano, 15 pessoas participando e eu coloco o modo padrão, eu sou o tal do mula mesmo doido, sai 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 satanás Caraca o Killer Shadows, é o tal do bichão mesmo hein doido Então galera vamos chegar aqui a mil, estou na última colocação como sempre né velho Eu não sei pessoal, porque eu tenho tanto azar no começo de toda a corrida, eu sempre fico em último Tá ligado? Olha só isso daqui, nossa mano, hoje eu vou passar raiva, pô caralho, mas de boa pessoal Uma sequência do Raimek 6 aqui no Zancudo e vamos ver qual é pessoal, é daquelas sequências das montanhas-russas, olha isso Maluco já faz muito tempo pessoal, que eu não faço mais essas sequências assim de rampa e tudo mais né, esses estantes Maluco do céu, que louco, que louco, uou! Nossa pessoal, isso daqui pelo visto ó, se passa bem no meio, é só aquecimento mesmo nessa sequência Agora a gente já vem aqui driftando de boas Nossa, eu vi pessoal na miniatura que vai ter, como se fosse ali em cima, uma ride diferente, olha isso É uma ride velho, com uma plataforma bem bizarra mesmo pra gente tá andando E de boa pessoal, vamos chegar aqui a mil Vocês viram que eu peguei aqui o Entity Cor de Rosa? Hum, granola Vamos lá pessoal, já peguei outro checkpoint aqui Opa, nossa, já dei a volta aqui lá e que é boas velho Vamos chegar aqui a mil pessoal, pelo visto ali vai ter aquele corredor Nossa, vamos torcer pra que ninguém acabe me atrapalhando velho, por favor Nossa velho, se ele bater ali na frente eu tô ferrado Beleza, cheguei aqui de boas Nossa senhora mano, eu quase que encaixei velho Ali vai ser uma sequência muito automática Só que no começo não é tão automático assim Vocês podem ver que ali você precisa controlar mesmo o teu carro pra tá passando Beleza galera, vamos aqui de novo Nossa, aqui vai dar merda velho Eu sabia que ia dar merda velho, eu já tava ligado E vai dar merda de novo isso Não sei não hein Beleza Só que não, caraca, olha só que doido velho Beleza, já encaixei aqui Encaixei aqui de novo Maluco do céu pessoal Que negócio mais sinistro Ó, você chega aqui e já pega o checkpoint Bacana velho, antes eu tava em último né pessoal E dá só uma espiadinha mais ali embaixo ó Tem que ser limpão velho Partiu então pessoal, volta dois E que negócio louco É, já fazia tanto tempo Como nem eu falei pra vocês Que eu não fazia mais Essas sequências assim automáticas Que eu já tava com alguma saudade já E hoje uma corrida aqui zica do Do High Mac Vocês podem ver que ele utilizou algumas Plataformas diferentes ali Pra gente tá passando Aquele ride que eu faço Aquele duplo pessoal É um É uma Aquela É aquela plataforma Que a gente usa pra fazer É Rampas comuns mesmo Saca Maluco Eu gostei disso daqui velho Olha isso Você passa bem no meio Olha isso Maluco Que joia Que joia Já aqui rasgando ó Com meu Entity cor de rosa Esse aqui é o Entity da sorte Pessoal E não tinha como pegar Veículo personalizado O único carro que dá pra pegar É o Entity Por isso que eu não gosto muito Das corridas que ele faz Porque ele nunca libera Pra gente pegar Nossas máquinas mesmo As personalizadas É sempre esses veículos aqui Virgões Mas de boa Já passo aqui de boas Aqui eu acho que dá pra passar No meio né pessoal É ó Você passa aqui no meio de boa Aqui você pega uma velocidade Para caralho Nossa velho Sai da minha frente Por favor Não vai me rodar não Satanás Eu acabei desligando Ajuda Boa Está livre Eu vou passar de first Eu vou passar de first Bateu Bateu Virou 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 Meu Deus do céu Não velho Não Olha pra porra Viada que louco Era essa velho Eu estava acho que Na primeira posição Galera Vocês viram ali Que eu fiz Eu acho que uns 3 ou 4 giros Ali no céu E foi um fio de cabelo Mesmo que eu não consegui Encaixar nessa sequência Mas de boa Já estou aqui Me preparando de novo Eu acho que não Vai dar merda agora Porque Isto Boa Boa Maluco do céu Tem que encaixar Muito certo Deve ser Super difícil O pessoal Fazer esse tipo De corrida Bom Aí depois Pessoal É automático Depois que você faz Ali o Primeiro instante Já acaba ligando Tudo E galera Me fale O que vocês acharam Dessa sequência Como já faz muito tempo Que eu não trago Mais isso Eu nem entendo Muito assim Dessas sequências Automáticas Então me fale Se vocês curtiram Se acharam bacana Mesmo E eu gostei Pelo pouco que eu Que eu estou jogando Aqui eu já estou Gostando a mil mesmo E o High Mac É assim mesmo É uma sequência Que ele coloca E depois você dá voltas Não tem muitos objetivos Assim as corridas dele Beleza Agora eu vou fazer Aqui esse instante Bolado Aqui tem que passar No meinho Hum Granola Você passa no meio Mesmo doido Caraca Pessoal Estou na segunda posição Estou mitando Aqui hoje Foi recomendado O modo fantasma Aí eu fui lá Coloquei modo padrão Eu já tinha me arrependido Porque eu pensei Que eu ia me ferrar Demais mesmo E estou me dando bem E quem sabe Eu consigo vencer ainda A corrida Olha só o devidal Na minha frente Hum Doidão Eu vou te rodar Demônio Eu vou acabar rodando ele Quer ver Tem monstro Hum Hum Truta Vem aqui campeão Vem aqui Champs Beleza Passei ele do lado dele Eu já vou passar aqui Pelo lado Beleza Passei na frente dele Pessoal Maluco Passei ele Ele passou pelo meio Das barracas de fruta Eu já passei Por fora mesmo Beleza pessoal Vou passar de forte Estou em primeirão Meu Deus do céu Meu Deus Tem que passar de forte Boa Meu Deus do céu Estou em primeiro Velho Vai lipão Beleza Passou Passou Isso Meu Deus do céu Eu tive muita sorte Eu tive muita sorte Agora Eu tive sorte Peguei o checkpoint Meu Deus Eu vou terminar em primeiro Que inédito isso Beleza Cheguei aqui E show de bola Maluco Galera Que louco Já fazia um tempinho Mais ou menos Um tempinho básico Que eu não chegava mais Na primeira posição E hoje Resolvi fazer uma sequência Que é um negócio Que eu não costumo fazer Igual eu falei pra vocês E consegui imitar Velho Quando o cara era pro Não Tem maledrão Bem bacana Eu comecei no desastre total Ficando em último Depois Em cada volta que passava Eu já conseguia ganhar Algumas pequenas posições E galera Gostei bastante É Zancudo Multi Uol Eu acho que é o nome da corrida É Zancudo Stunt Coaster Alguma coisa assim O nome da corrida Muito show Muito show Só no luxo mesmo Vamos ver O pessoal fazendo Uma sequência dessas Pra ver como que a galera Se sai Ele bateu ali Essa parte aqui É a mais difícil De todas É que é você encaixar Naquele War Ride Saca? Porque ali você tem que Encaixar bem certinho O tempo Pra conseguir passar E tudo mais E quem participou Foi o Rick Rickzão Esse aqui é o Rickzão Salve salve Também o Devidal O Carlos O Gustavinho Zica O Caduquira O V2 Felipe O Tavano O Killer Shadows O Mal O Giller O Anti-Alérgico O Ian O Marcelo Nossa velho O Marcelo se ferrou muito Tá em último quase E é isso daí pessoal O Gustavo Goiz Também que participaram Aqui da corrida Então se você curtiu Clica ali no joinha Também pela minha vitória Que é nóis Também o favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal O fone pra tudo lipão Dirija com cuidado E fui Fui